Eu, querendo um milhão, querendo um milhão, mas não é fácil, não tem que ralar meu irmão, deixa o like então. E ae seus Danonews. Boa rapaziada, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeozão brabo pra vocês. Antes de tudo, você já sabe o que você tem que fazer, né? Você que tá aí, você sabe, né? Carregaço o dedo desse like. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, beleza? E é claro, né? Me segue no meu Instagram, que é esse aqui, ó, porque lá eu tô postando vários vídeos engraçados, velho. Beleza? Bom, rapaziada, hoje eu vim trazer aquele vlog tradicional, né? Que vocês gostam, que vocês me pediram muito pra me trazer novamente. Então hoje eu vim trazer, mano, a diferença do gordo pro mago. Por quê, mano? Porque eu já passei por essas duas fases. Eu já fui mago, parecendo um palito de fósforo. E eu também já fui gordinho, parecendo uma bolinha. Mano, e não adianta. Você pode ser gordo, você pode ser mago, você pode ser do jeito que for. O povo sempre vai te criticar. Bando de fela da p... O foda é que tem gente que acha que só gordo é criticado. Ah, mas não é não. Eu lembro que quando eu era mago, mano, o povo da minha família botava pra comer. E eu não queria comer nem a pau. Ô, Elito, vai comer, menino. Não, eu não quero comer nada, não. Jabez, esse menino não come é nada. Daqui um dia vai ficar desnutrido. Tá parecendo um graveto. Menino velho seco, depois não reclamo quando o povo confundir você com palito de fósforo. E quando eu comecei a engordar, porque eu comia era tudo dentro de casa. Eu comia tanto, velho, que meu pai e minha mãe tinham medo tão grande de eu almoçar e jantar e não deixar comida pra ninguém. Ei, Elito, você deixou comida pros outros, não deixou? Deixei. Mas você deixou mesmo? Deixei, mano. Você tem certeza? Mano, eu lembro que quando eu era moleque, quando eu era magrinho, parecendo um espeto, eu ia jogar educação física na escola, velho. Mano, na moral, eu tinha até vergonha. Os outros meninos parecendo uns brutamontes, uns hipopótamos, uns gorilas, uns crocodilos. E eu lá, mano, parecendo aqueles bichos pau. Rapaz, mano, os caras trombavam em mim lá no meio da partida de futsal e eu caí igual bosta. Agora, quando eu engordei, mano, aí era diferente. Primeiro que jogar bola, eu nem queria jogar. Preferia ficar comendo. E quando eu ia jogar, mano, eu não dava conta de correr, não. Dava dois passos e já tava cansado. Não, o engraçado é que quando a gente emagrece, ninguém não fala nada. Não tem ninguém pra te dar os parabéns. Agora, meus amigos, quando você engorda um quilo, rapaz, só falta virar notícia no Jornal Nacional. E o foda é que quando eu tava gordo, mano, na moral, velho, qualquer lugar que eu estivesse, se sumisse ou acabasse ou faltasse alguma comida, mano, a primeira pessoa que todo mundo suspeitava era de mim. Pra você ver o tanto que esse povo é desgraçado. Ô, velho, cadê o pedaço de bolo que eu tinha deixado aqui? Vixe, mano, eu acho que foi o Hélito que pegou, viu? Ei, mano, eu não tenho certeza, não, mas eu tenho quase certeza que foi o Hélito, viu? Mano, alguma coisa me fala aqui que foi o Hélito mesmo. Ah, não, velho, mas também é tudo eu que como nessa merda, não foi eu, não. Não, mas o povo acha que só gordo passa por bullying. Mas quando eu era mago também, os caras faziam bullying comigo. Eu lembro que quando eles iam me zoar, velho, eles falavam assim que se eu tivesse carrapato, velho, os carrapato iam morrer de fome. Bom, rapaziada, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal aí se você for novo por aqui e compartilha o vídeo aí pra geral com seus amigos, beleza? Então é isso, falou, tamo junto, é nóis, tchau!